Ele consegue repaginar e aí levar um equilíbrio, porque o problema não está em beber, não está em trabalhar, o problema está justamente em trazer um excesso, em colocar muita energia em uma só questão e desequilibrar as outras áreas da vida. Olá, tudo bem? Aqui é o Cido Rodrigues e você está no NECast, o podcast para você que gera o próprio dinheiro, para você que empreende, para você que precisa fazer a sua vida, o seu negócio, os seus resultados e o dinheiro que você sonha para a sua vida e para a sua família acontecer. E aqui a gente trata de insights, a gente trata de ideias, a gente trata de estratégias, a gente trata de conhecimento e a gente trata também de melhoria do empresário, porque a empresa que você quer, você já sabe, vai ter que passar pela pessoa que você é. Então, hoje eu tenho o prazer de receber aqui uma pessoa para nós falarmos exatamente dessa questão de sistemas, sistemas, conceitos, qual sistema de vida que você tem, qual sistema de negócio você usa, você aplica para fazer com que as coisas caminhem e deem certo. A convidada de hoje é a Lorena de Paula, especialista, mentor e especialista na área de inteligência sistêmica. Muito obrigado por aceitar o convite, Lorena. Olá, olá pessoal, muito obrigado pelo convite, é um prazer, é uma honra estar aqui participando desse bate-papo com um tema, com uma abordagem tão que eu considero tão primordial para a vida dos negócios, para a saúde dos negócios e do empresário. Que legal, olha, o que que eu não falei na sua apresentação, Lorena, e que seria importante as pessoas saberem sobre você? Certo, eu sou mineira. Nem parece com essa vozinha assim. Trabalhei na indústria, trabalhei como CLT por mais de 10 anos, então tenho uma experiência ali dentro da empresa de vários ângulos. E após iniciar a jornada de transição de carreira, iniciei um processo não só de uma nova profissionalização, mas um autoconhecimento, um desenvolvimento pessoal bem profundo. E após alguns anos decidi me profissionalizar, levando, agregando em tudo aquilo que eu, com tudo aquilo que eu vivenciei, que eu notei como falha, que poderia melhorar significativamente todo o cenário empresarial durante todos esses anos, né? Então decidi me profissionalizar como na consciência sistêmica, como especialista em inteligência sistêmica, voltada ao pessoal e ao profissional. Legal. E o que é exatamente a inteligência sistêmica e como ela se difere em abordagem na resolução de problemas da vida e do cotidiano da pessoa? Certo. O grande diferencial da sistêmica é trazer uma observação de uma forma bem objetiva. Então ela nos proporciona encontrar resultados de forma bem prática e rápida. Então não só nos ajudando a entender, a apontar onde estão os desafios, as lacunas, mas também nos proporcionando solucionar. Então ela é uma ferramenta, digo que é uma ferramenta bem completa, que nos proporciona trazer a solução, né? E essa ferramenta, ela faz o que? Ela ajuda a ampliar consciência ou ela analisa coisas mais práticas? Porque quando nós falamos de um sistema, ele é composto de várias partes, né? Vamos falar, vai, um analista de sistema, quando a gente fala de TI, né? Ele consegue olhar para um sistema e entender a função das várias partes desse sistema, para que no final saia um resultado. E quando a gente está falando de vida, quando a gente está falando de comportamento, como a gente está falando de negócios, qual é essa associação entre um sistema de negócio, um sistema de vida, com sistemas que a gente conhece na indústria, com sistemas que a gente conhece na tecnologia? Exatamente, você disse tudo. A nossa vida, ela é composta por sistemas. Então ali, em nossa casa, no nosso seio familiar, temos um sistema. No nosso círculo de amigos, temos um outro sistema. E não diferente na empresa. A própria empresa tem o seu sistema operacional, a forma de gerir, como existe um ecossistema ali, que envolve não só colaboradores, como todos os stakeholders, né? Que a gente diz. Então, os acionistas, sócios, concorrência. Então, assim, todo esse ecossistema. A sistêmica, a inteligência sistêmica, essa ferramenta, ela é baseada em três princípios. São três princípios definidos após longos anos de experimentos, estudos e resultados, que eles nos direcionam a trazer o entendimento mais efetivo da abordagem. Que seria a ordem, o equilíbrio e o pertencimento. Ordem, hierarquia, nosso lugar, tanto ali, trazendo para a vida pessoal, quanto o posicionamento dentro da empresa. Então, ordem e lugar. Essa ordem, ela, trazendo para a visão empresarial. Um profissional posicionado em uma função que não condiz com o perfil comportamental dele, ele pode ir adoecer e não, e com certeza, isso é um fato, ele não vai entregar os resultados que estão dentro do potencial dele e resultados esperados, tá? Isso gera um, esse simples ponto em desacordo, vamos dizer assim, ele gera um prejuízo grande, porque torna-se o quê? Ele traz o alto turnover, né? Que é o giro de funcionários, o contrata-demite, que muitos empresários não têm nem clareza do quanto isso é oneroso para ele, né? Você sabe que eu queria pontuar aqui uma questão que a Lorena está trazendo aí, que as pessoas certas no lugar certo é essencial. E às vezes, tudo bem se você não for a pessoa certa por um tempo, funcionar na zona de esforço por um tempo, mas encontrar a posição certa para cada pessoa, tudo bem, porque ao longo do tempo a pessoa se estressa, a pessoa se desengaja, a pessoa pode até ficar doente, como é trazida aqui. E a verdade é assim, agora a questão é como descobrir isso? Como descobrir se eu estou na posição certa? Porque a verdade é que todo mundo começa a sua carreira fazendo o que consegue, fazendo o que dá, fazendo o que pode, né? E ao longo do tempo, tem gente que tem tantos outros talentos que poderiam ser explorados, que poderiam fazer com que essa pessoa ganhasse dinheiro, mas ela começa ali naquela primeira atividade e ela não se permite testar outras coisas, testar outras habilidades e passa, às vezes, uma vida, dez anos da vida fazendo aquilo. É aquela história da pessoa que advoga por dez anos para descobrir que odeia a área do direito. Ou uma pessoa que empreende por 15 anos sem nunca conseguir prosperar e não entende o porquê não está prosperando. Então, ter clareza do que a gente quer na vida é muito importante. Ainda hoje eu estava conversando com uma pessoa e eu estava dizendo para ela assim, olha, você precisa, você tem potencial para ser o que você quer ser. Você só precisa decidir o que você quer ser. A partir do momento que você decidir, você vai começar a agir, direcionar os seus esforços, o seu conhecimento para realmente construir aquilo. E, na verdade, a gente fica pulando de um galho para o outro, tentando um monte de coisa e não concluir nada. Faz sentido? Faz total sentido. E essa é uma causa que eu acho muito válida a gente levantar, a gente trazer aqui esse ponto. Por quê? Isso é cultural, né, Silvio? A gente está, nós somos criados e é por amor, tá? Não é acusando nossos pais, mas é que a gente foi criado, assim como eles também foram, ouvindo que trabalho, a própria origem, a etimologia da palavra trabalho, ela já não é tão, já não traz uma energia tão legal nesse sentido, né? Porque nós fomos criados sendo ensinados que trabalho é para pagar as contas, é para o sustento e já se torna um peso desde o início, desde antes mesmo da gente saber o que é isso. Então, o interessante da ferramenta sistêmica, da abordagem sistêmica, ela nos proporciona a atacar todas essas esferas que você disse. Tanto a satisfação pessoal, para que a gente consiga, como indivíduo, identificar se a insatisfação, aquela, o desânimo, porque isso se estende pelas outras áreas, né? Um desânimo geral. Então, a gente consegue identificar se esse desânimo está vindo pela insatisfação profissional, tanto quanto o indivíduo, enquanto a empresa também. A empresa também consegue barrar que isso aconteça. Então, na própria seleção, né? Porque recrutamento e seleção, existe uma diferença entre elas, e isso também não é tão específico aí no mercado. Então, como você disse, até não só a gente vai para a vida trabalhando como dá, como o empresário, a gente sabe que o empreendedor brasileiro, ele começa, muitos começaram no braço mesmo, né? Então, hoje a gente tem essas ferramentas que estão dando tempo, nós estamos com elas em mãos para poder preencher esses desfalques. Então, com a sistêmica, a gente consegue sim, ali durante a seleção ainda, direcionar, aplicando ela de várias formas, para poder selecionar, identificar o perfil comportamental, onde aquele candidato vai ter a sua maior produtividade, e identificar a melhor vaga, até mesmo dizendo não naquele momento, mas para que a hora que vier uma vaga que se adeque, né? Totalmente ao perfil dele, a gente volte a entrar em contato, e assim ter o melhor rendimento. Porque muitas vezes a gente vai por identificação, aquela pessoa naquele momento, ela está empolgada, ela quer aquele trabalho, né? Então, tem várias questões emocionais envolvidas que não dá para identificar, simplesmente no sentir, na conexão. Entendi. Esta ferramenta, ela vai além... Ela é parecida com o DISC, ou ela vai além do DISC, né? Que é aquele... É uma análise... Perfil, análise de perfil comportamental. Porque, às vezes, a gente faz uma análise de perfil comportamental de um colaborador ou de alguém para estar na sua equipe. Às vezes, dependendo do porte da empresa, a análise é assim, é no feeling, né? A pessoa olha, conversa um pouquinho e tal, e fala assim, ah, eu acho que dá. Acho que tem da match, tem fit aqui para caminhar. Mas, na prática, quando você faz uma análise DISC, por exemplo, ela pode ser contaminada, digamos assim, pelo momento de vida da pessoa, né? Então, qual é a diferença da inteligência sistêmica para essas análises de perfil comportamental? Elas se complementam? Como que é? Sim, o DISC é uma ferramenta muito usada, muito difundida, né? E útil, sim. Ela traz um perfil comportamental, porém, é o que você disse. De acordo com a fase que esse candidato está vivenciando, a gente vai ter algumas alterações. É claro que o predominante tem a ver, sim, totalmente, está totalmente ligado ao perfil comportamental, porém, ela é um complemento dentro de toda a aplicação da inteligência sistêmica. Ela vai além da análise comportamental tradicional, como o DISC. A gente utiliza outras ferramentas também, que já estão aí em desenvolvimento no mercado, unindo, inclusive, a inteligência artificial com neurociência, então, já é mais completo. Mas a própria sistêmica, ela vai mais a fundo, tá? A nível mesmo de traumas, crenças limitantes, essa crença do trabalho, a crença do dinheiro sujo, tudo isso envolve o desempenho, tanto do colaborador, também afetando o crescimento da empresa. É verdade, é verdade. Então, a gente consegue ir lá e identificar e destravar questões que, de repente, o faturamento da empresa, ele não acelera, não rompe uma barreira, por crença limitante, pelo termostato financeiro do próprio empresário. Então, a gente consegue fazer um mapeamento, assim, bem profundo. É muito interessante. Nossa, curioso, né? Uma outra coisa que também eu sempre digo, que quem não tem a mesma fome, não deveria caçar juntos. Porque o esforço vai ser menor, né? Porque a pessoa não vai se dedicar tanto quanto. Então, fazer essas junções de equipe, de mentalidade, de comportamento, de atitude, alinhadas para um objetivo, faz toda a diferença mesmo. Quais são os problemas ou os desafios que as pessoas podem perceber ou se observar para dizer, hum, eu acho que inteligência sistêmica é para mim, eu preciso olhar para isso, preciso buscar ajuda. Ou seja, quais são os problemas mais comuns que uma assessoria, uma consultoria, uma análise de inteligência sistêmica pode ajudar a resolver, seja na vida pessoal ou profissional. Olha, conflitos, vamos começar com o CPF, né? O pessoal. Conflitos pessoais nos seus relacionamentos, desafios que se repetem, algum padrão repetitivo é muito importante parar e analisar como foi que seus pais, seus avós vivenciaram seus relacionamentos, a sua forma de lidar com o dinheiro. Tudo isso influencia muito e está na abordagem sistêmica. A gente traz esse olhar não só para o que vivenciamos, quanto para o que todos os nossos antepassados vivenciaram também. Então, a gente consegue trazer essa análise, tá? Não tem nada a ver com esoterismo, não tem. É tudo um estudo baseado cientificamente com interligações espirituais, sim, mas o espiritual para aquele que aplica de acordo com uma lei universal, de algo maior que para mim é Deus, né? De algo sobrenatural que faz por nós o que é impossível. Então, sim, fazendo essa ligação de estudos bem embasados cientificamente, tá? Ela permite que a gente entre em vários processos, na vida pessoal, tanto nos relacionamentos, na insatisfação, quanto no profissional, no cenário geral da empresa, tá? Comportamentos, conflitos, gestão de conflitos entre os colaboradores, hierarquia, dificuldade ali de lidar com a hierarquia, né? Liderança, trazendo ferramentas para que seja sustentável. A gente não entra com a mentoria sistêmica e depois deixa a empresa ver navios e pronto. Não. Todo o trabalho que é realizado dentro da abordagem sistêmica, ele é planejado para que a empresa depois caminhe de forma mais saudável. Então, são resultados permanentes, tanto na vida pessoal, quanto dentro do cenário empresarial. Em diversos conflitos, tá? Em diversos desafios. Aí, quando a gente fala em desafios, vamos falar um pouquinho da questão de crenças limitantes que você trouxe um pouquinho antes aqui para a gente. Às vezes, você nunca vai ser maior do que a sua mentalidade. Não é porque a pessoa não quer. É porque, às vezes, ela não consegue romper por conta do sistema familiar, por conta de traumas, por conta de crenças, que a gente nem sabe. A verdade é que, principalmente, o homem, o pequeno empresário homem, que é aquele cara que vai lá cavar o barranco, começa do zero, se esforça, ele vai no esforço. No começo, isso é muito legal, né? Usa toda a potencialidade masculina ou feminina para fazer, né? Para fazer acontecer. Só que chega um momento que você não rompe aquele teto, né? Você aparece assim, poxa, parece que os problemas se repetem, parece que o faturamento não passa daquilo, parece que sempre tem problema com a equipe, e aí as pessoas falam assim, poxa, acho que eu não consigo, tem alguma coisa aí que me faz sempre andar para trás. Aí a gente entra nessa questão de sistema de crenças, porque eu quero falar um pouquinho de sistema de valores também, mas eu queria falar um pouquinho de sistema de crenças, porque eu acho que o que você acredita afeta os seus pensamentos o tempo todo, né? E os pensamentos, comportamentos e comportamentos resultados, e a gente entra num ciclo repetitivo. Eu não sei nem se é essa a ordem. Qual é a sua visão sobre pensamentos repetitivos, comportamentos repetitivos, né? A pessoa, tá tudo bem, mas a pessoa começa a ter uma série de pensamentos negativos que fazem com que ela se comporte do mesmo jeito, ou que não acredite nas pessoas, ou que não faça aquele esforço extra para a coisa acontecer. Como a inteligência sistêmica olha para isso? Certo. Olha só, eu vou trazer exemplo bem claro aqui, mas é muito válido também dizer que o pensamento, o nosso externo, ele está refletindo essas crenças que estão instaladas no nosso subconsciente. Porque se fosse consciente, com certeza a gente faria muita coisa, e rápido para mudar, ninguém quer viver angustiado ou empresário, não quer ali estar trabalhando tanto e chegar num certo ponto e não romper o seu faturamento, não passar, por exemplo, de 50, 100 mil, cada um com a sua referência, tá? A questão não são números, são justamente crenças instaladas. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, se você teve ali um pai, o empresário, né? Ele teve um pai, um avô, alguém que ele talvez nem saiba da história, que quebrou ou que atingiu um certo patrimônio, e aí quebrou a partir dali, ele está com uma crença instalada de inconscientemente que, quando ele tiver ali um milhão, né? Aquele certo patrimônio que o avô, que o pai quebrou, ele também vai quebrar. E aí, o que que a gente faz inconscientemente? A gente cria situações pra que não atinja aquele teto que o avô quebrou e, porque senão, a sensação é que vamos quebrar de novo. E pode acontecer, porque atrai a situação, o nosso subconsciente, ele seleciona tudo que a gente vai... Mais de 80%, né? Das nossas ações, são antes escolhidas por essas crenças que estão registradas no nosso subconsciente. E como é que a gente consegue romper com isso? Isso, a gente precisa identificar esses padrões. Então, geralmente, a empresa ou até no atendimento pessoal, a primeira coisa, é o cliente que traz ali o que incomoda. Qual a queixa? A gente pega uma queixa principal e, como eu disse, que a gente consegue cortar o mal pela raiz, então, a gente precisa ter essa queixa pra que a gente desmembre até encontrar a raiz. Então, ele traz a queixa e aí, dentro da ferramenta, dentro de toda a nossa expertise, a gente vasculha, a gente vai ali fazer um trabalho com um olhar clínico pra, de fato, identificar. E aí, entra várias dinâmicas, várias práticas que são imediatas, porque vão a nível de subconsciente. Então, é uma cirurgia no subconsciente onde os resultados são notáveis e eu digo que imediatamente sem risco, sem receio, porque é e é o que eu vejo não só como na minha vida, como os resultados dos clientes que a gente aplica a ferramenta. Algumas pessoas desistem por não conseguirem lidar com a dor do passado? Porque quando a gente fala de comportamento e de passado, cada família é uma família, cada história é uma história, cada pessoa é uma pessoa e, às vezes, você mexer em alguns pontos pode despertar na pessoa um processo de tristeza profunda, um processo de choro, um processo que realmente pode ir a lugares onde a pessoa não quer voltar mentalmente ou emocionalmente. Como é que a inteligência sistêmica lida com esse com essa questão? Como é que cuida disso para que nós temos, às vezes, casos, como você muito bem mencionou, de uma quebra de um avô, de um pai, de uma separação, de uma alienação parental, de relacionamento tóxico, tudo isso são coisas que a pessoa, às vezes, acaba trazendo para o seu dia-a-dia, para o seu relacionamento, para o seu comportamento. E eu vejo alguns especialistas nessa área de comportamento humano dizer, por exemplo, o coach, por exemplo, ele é prático. Ele fala assim, onde é que você está, o que você quer e como é que a gente chega lá. Ele não quer saber se você... Ele vai muito na zona de esforço, tem um monte de ferramentas para facilitar, para simplificar, para ajudar a pessoa naquela jornada, mas é muito objetivo, né? Sim. Mas quando a gente começa a se aprofundar para descobrir a origem, a gente, às vezes, mexe em coisas que a pessoa não quer mexer, que a pessoa não quer olhar, não quer lembrar de situações que, para ela, às vezes, é vergonhosa. Sim. E como é que a inteligência sistêmica consegue driblar essa resistência da pessoa e enfrentar? Certo. Olha só, isso difere muito um profissional do outro, eu preciso dizer isso, porque eu tenho como princípio abrir e fechar a ferida. Então, a pessoa que... Primeiro, existe as ordens da ajuda, que a ajuda tem que ser buscada. Então, o mínimo que essa pessoa quer é resolver quando ela procura, né? Pera aí. Vamos, vamos, vamos. Isso que você... Isso que você falou... Pra cima? Precisa ser pontuado. Ajuda precisa ser buscada. A pessoa precisa querer ajuda. E muitos negócios, muitos empresários, muitos relacionamentos, muitas famílias, muitas equipes estão naufragando simplesmente porque a gente não se dispõe a buscar ajuda. né? Porque hoje o mercado está cheio de soluções, cheio de opções, cheio de oportunidade, cheio... A inteligência do mundo está na internet, só que está desorganizada. Mas ela está lá. Então, hoje, só não busca ajuda quem não quer. Então, é possível você encontrar ajuda para os mais variados tipos de desafios. eu costumo dizer que as pessoas não fazem as coisas por duas razões. Ou elas não querem ou elas não sabem. Se elas não querem, não tem jeito. Então, ela tem que sair da equipe, fazer outra coisa, tem que tomar uma decisão. se elas não sabem, a gente vai treinar, a gente vai aprender, a gente vai ajudar. Mas você trouxe a questão de querer, querer melhorar, querer transformar, querer ajudar. É... Querer se ajudar. E a partir de querer se ajudar, a pessoa consegue evoluir, né? Mas você estava dizendo que tudo parte da pessoa querer, né? A partir do momento da pessoa querer ajuda, ela está, então, mais aberta a mexer em coisas que talvez ela não quisesse mexer? Ela já se dispõe, mesmo não sabendo o que vai encontrar pela frente, né? Só que aí, eu tenho como princípio nos meus atendimentos abrir e fechar a ferida. Então, uma das minhas promessas é ninguém sai de uma sessão como entrou ou igual. Você vai sair melhor. Então, já é um compromisso com aquele cliente, porque aí, a hora que estiver passando pelo processo de mexer na dor, na ferida, por quê? Vai doer? O que dói? O que dói é uma ferida aberta. E uma ferida aberta, ela apodrece. O qual é o meu trabalho? É transformar essa ferida, juntamente com o comprometimento do cliente, em cicatriz. Porque a cicatriz, ela é um troféu. Consideramos que a cicatriz é um troféu. Você olha pra aquela ferida que doeu, mas agora você não sofre mais. Mas pra curar essa ferida, essa ferida, a gente precisa trabalhar ali. Então, vai precisar, vai doer um pouco, vai desinfeccionar, mas com o compromisso de concluir. Sim, a ajuda, ela precisa ser buscada. Então, a partir do momento que a pessoa se propôs a iniciar um processo, ela já está aberta a tratar. E realmente, é um desafio, é um processo que, ao sair dele, vai desejar ter começado antes. Isso a gente pode garantir que... E aí, outra coisa que você disse, com relação ao conhecimento. O conhecimento liberta mesmo. E é um dos motivos que eu me despertei quando eu te disse assim que não foi plano trabalhar. Foi após a minha vida ser muito transformada, buscando um direcionamento de próximos passos, eu senti muito forte a necessidade de levar pra outras pessoas, de levar pro mundo a oportunidade de, pelo menos, conhecer, tomar conhecimento de uma ferramenta que liberta, que transforma, que salva vidas, salva negócios e torna o nosso mundo mais saudável. Que legal, muito bonito isso que você falou. E aí, tem a questão também, eu acho, da empatia, né? A gente vive num mundo, hoje em dia, onde as pessoas estão muito sem paciência, né? Um mundo muito hard, né? Trabalho hard, pouco tempo pra ouvir, pouco tempo pra compreender. A gente já acha que entendeu as pessoas e já sai respondendo. Nós vivemos num mundo que é muito reativo e pouco proativo, no sentido de você tomar boas decisões, falar boas palavras, fazer boas coisas, proativamente, no sentido de construir coisas. Ao contrário disso, a gente fica exposto a mídias sociais, a tanta coisa que acontece no mundo, e aí a gente vai reagindo reagindo a tudo isso do jeito que a gente pode. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre o papel da empatia no processo de inteligência sistêmica, no processo de autoconhecimento e de busca do desenvolvimento pessoal. Ela está implícita? Porque quando a gente fala em empatia, às vezes as pessoas confundem com simpatia, com deixar pra lá, com tudo bem, se a pessoa está fazendo um negócio errado ali que me incomoda, mas qual é o papel de... Como é que você consegue ser empático nesse processo de construir coisas, porém, sem abrir mão da objetividade, se é que é possível? Certo. Como profissional, a gente tem, né, um olhar com uma certa frieza, porém, uma capacitação de realmente ter essa empatia. O que seria essa empatia? Se eu estou entendendo o sentido que você diz, seria se sensibilizar e realmente olhar pra dor do outro como se fosse minha. Só que com um olhar profissional, existem vários pontos que não envolvem emoções. Porque quando a gente está no meio do caos, a gente está com emoções afloradas. E aí vem pras informações, como você disse, a nossa internet, a internet, ela está uma salada de informações, de fachadas, vamos dizer assim. Então, os bastidores, quase ninguém mostra. E aí a gente traz pro ser humano, né? O ser humano, como uma necessidade de todos, é uma necessidade humana pertencer, que inclusive é um dos pilares da inteligência sistêmica, é o pertencimento. Todo ser humano precisa se sentir pertencente. Então, a gente trabalha esse acolhimento dentro da inteligência sistêmica, trazendo um ponto. Dentro de um atendimento individual, trazendo um olhar específico pra vivência daquele cliente, daquele ser humano. se não mandariam fazer humano, né? Nos mandaram seres humanos. Então, com um olhar clínico e delicado, sim, pro ser humano, não deixando de apontar o que precisa ser visto. E de acordo que vai tratando esse emocional, ele não vai se ofender mais, porque se ele buscou, ele está aberto a ouvir a verdade desde que venha de uma visão profissional. é uma visão profissional, então já é um ponto de confiança, né? Tendo em vista tantas informações que a gente encontra aí nas telas e no mercado, né? Como profissional da área, quais são os quais são os problemas mais comuns que você vê aí nos líderes, seja empresário ou seja alguém numa posição de líder na empresa, que muitas vezes ele não se percebe, mas é que de fato afeta o ambiente que ele influencia ou que ele trabalha? Olha só, posso trazer alguns principais, dentre eles o posicionamento, tá? O falar não, vamos dizer assim, eles têm dificuldades em estar se posicionando e falar não na hora que deve, que precisa, que necessita de barrar uma ação, tá? No seu posicionamento com relação... Vamos falar um pouquinho do não? Guarda aí a sequência, mas... Sim, sim. Olha, pessoal, é... Aprenda dizer não. Tá bom? Não é uma palavra de três letras, mas que fere que nem um martelo. Se você, primeiro, não souber como dizer e, segundo, se você não souber como receber. Exato. Então, o empresário, o empreendedor, o profissional liberal, enfim, nós, seres humanos, a gente tem que aprender a lidar com o não. E nos dois sentidos, seja receber um não, porque, às vezes, um não é um ainda não, né? As pessoas se ofendem quando alguém diz não. Isso não precisa ser assim. É... E também a gente sai dizendo sim pra um monte de coisas que a gente não pode ou não quer fazer e a gente vai dizendo não pro nosso futuro, não pros nossos próprios objetivos, não pra nossa saúde, não pros nossos sonhos. Exato. Então, o não que você não consegue dizer para o outro vira um não pra você. Porque, na verdade, você vai gastar uma energia que você não queria, não podia pra fazer uma coisa que você acabou se comportando e essa energia poderia estar sendo usada pra construir algo pra você. Não vai ser positivo. Exato. E a verdade é que passou aquele, você terminou aquele favor, não espere gratidão eterna, né? E aí a pessoa fica esperando, ah, mas um dia eu fiz aquele favor, ah, eu ajudei quando você precisou, não sei o quê. O fato é que a vida segue e as pessoas não têm gratidão eterna com você. E aí a pessoa se frustra, a pessoa se desilude e só se desilude quem se ilude, não é verdade? Exato. Aí eu estava falando, aí então tem o primeiro aspecto, que é muito comum nos líderes e nas pessoas, é não saber lidar com o não. E o que mais? Não saber lidar com o não. Esse não é justamente quando ele diz muito sim, não só no posicionamento profissional, pode observar que ele se comporta assim na sua vida cotidiana também. Isso vem de uma dor, a gente chama de pessoas salvadoras, isso vem de dores, feridas emocionais que ele vivenciou e talvez ele nem lembre, então isso é a busca por ser reconhecido. Então a pessoa que ela sempre faz, sempre diz sim, ela está buscando justamente o que você disse, ser reconhecido, um simples obrigado. só que o que uma pessoa vitimista ou quem sempre busca do outro, a última coisa que ele vai fazer é reconhecer, porque ele também precisa se manter no papel de vítima, de vitimista, porque ser vítima é uma coisa e se manter no posicionamento vitimista é outra. Então sim, a pessoa com dificuldade, o líder com dificuldade de dizer não, a conta lá na frente vai chegar. E a única culpa possível de carregar é a culpa de ser fiel a si. Então trazendo para a empresa de ser fiel aos princípios, aos valores da empresa, aquilo que é correto de se fazer, não deixar ali, ah, só dessa vez, né? Essa culpa é a culpa possível de carregar, é a culpa de desagradar o outro, tá? Agora, agradar o outro e desagradar os princípios, as regras e a si, ao seu próprio limite, que muitas vezes o líder, ele se torna cada vez mais operacional para não delegar uma função, dizer não, dizer, ó, agora a sua atividade é essa, ele acaba acatando, ele acaba trazendo para ele mesmo todas as responsabilidades, se sobrecarregando e aí entra um segundo ponto também, que é a gestão de tempo e aí a conta vai chegar, uma hora a corda arrebenta, sim, e pode ter originado de um simples posicionamento, nem precisa de tantos exemplos, tantas outras dificuldades, o simples dizer não, né, não saber dizer não, acarreta ali várias consequências, é um efeito dominó para a empresa, para o cotidiano e sem saber que a gente fala que parece muito empírico, mas isso está assim, isso está totalmente ligado aos resultados da empresa e aí faturamento, crescimento, isso tudo está correlacionado. E que outros, que outras coisas a gente poderia trazer para observar, então, saber lidar com o não ou dizer não ou se posicionar, ter posições firmes nas suas decisões e falas é uma das coisas, o que mais você observa assim nas pessoas que poderiam ser tratadas através da inteligência sistêmica? Sim, olha, um outro, podendo apontar um outro desafio, além da gestão de tempo, seria gerir conflitos, então, um desafio grande dos líderes é gerir conflitos que vão existir, mas ele precisa solucionar, ao invés de manter, ir tapando o sol com a pineira, né, e um dia após o outro está ali se enganando, como se aquele conflito fosse normal, né, e não, isso torna um ambiente cada vez mais tóxico, doentio, e aí entra outra questão, que é a questão de manter o colaborador ativo, motivado, mas com motivos, o que é a verdadeira motivação? Motivos para agir, para a ação, para entregar o que lhe é proposto, então é função do líder ter a empatia que a gente já falou antes, de perceber, ter a sensibilidade de perceber, olha, a Joana está com desafios familiares, ela não está bem, já tem alguns dias, portanto, ela trata os colegas mal, ela não está sabendo responder de acordo, e não está lhe correspondendo ao que lhe foi proposto, então, o líder é papel do líder, conseguir se aproximar da Joana, e entender o que na Joana pode ser ajustado, e se até mesmo não é o seu próprio comportamento como líder, então, trazer um olhar e outra, analisando o perfil comportamental, porque a forma que a Joana recebe uma informação, não é a mesma que o João recebe, então, são pessoas diferentes, perfis diferentes, experiências diferentes, essa questão do perfil comportamental, ela é muito importante, porque com essa, daí a gente já mata a charada, a questão de como o indivíduo vai receber uma forma de comunicação, entendi, sabe? Entendi, legal, Lorena, vamos falar um pouquinho então sobre sistemas de vidas, porque nós temos sistemas que se ligam a outros sistemas e a gente vai construindo ecossistemas, né? Quando se trata de vida, o que seria um bom sistema de vida? Porque tem pessoas que vão muito para o lado de saúde, outras exageram no lado de trabalho, outras focam na família, mas abrem mão de si mesma e de tantas outras coisas e as coisas não se interligam ali, você vê que faltam as coisas, né? O que é um bom sistema de vida e se faz sentido isso que eu estou falando, se é um sistema de vida isso que eu estou dizendo ou isso tem mais a ver com organização pessoal? Certo, todo excesso esconde uma falta, tá? Isso é uma frase que a gente usa muito, então se o indivíduo, a pessoa, ela exagera na bebida, na farra, ela está buscando preencher algo, é um exagero, é um excesso, se a pessoa foca tanto no trabalho que não lembra de uma vida social, pode até ser que ela nem tenha conseguido construir uma família, porque ela focou tanto no trabalho pra, de repente, não sofrer, não causar uma dor e essa dor pode até nem ter sido experiência dela, às vezes ela conviveu com pais que, por exemplo, pais que discutiam, que brigavam muito, então ele tem referência, essa pessoa tem uma referência de que relacionamento não é bom, não é saudável, então o que ele prefere? Trabalhar, construir ali um patrimônio, correr atrás do dinheiro, achando que vai suprir a necessidade de ter sim uma família, ou até mesmo a falha pessoal, ele deixa de dar atenção de ter amigos, de ter ali uma vida social ativa, dentro do controle, porque aí é onde influencia esse nosso processo que podemos chamar também de autodesenvolvimento, trazendo pro indivíduo tudo parte do autodesenvolvimento, então quando ele entende as suas dores ou até mesmo aquilo que influenciou as suas crenças, os seus traumas, ele consegue repaginar e aí levar um equilíbrio, porque o problema não está em beber, não está em trabalhar, o problema está justamente em trazer um excesso, em colocar muita energia em uma só questão e desequilibrar as outras áreas da vida, então a gente tem essa máxima de que todo excesso esconde uma falta e com abordagem sistêmica a gente consegue entender não só onde está o excesso, porque às vezes a pessoa não percebe, mas também a causa, por que que ela trabalha tanto, por que que ela bebe, por que que ela desenvolveu, por exemplo, o vício do cigarro, que é um dos mais difíceis de enfrentar e eliminar, a gente consegue identificar ali onde foi o gatilho, trazendo até como consequência a redução e até o parar de fumar, né, do uso do cigarro. Legal. É muito interessante. É muito interessante até porque também tem a questão das decisões, né, tem pessoas que elas têm muito dificuldade, muitas dificuldades em tomar decisões. Tem gente que não consegue tomar decisão. Sabe aquela história do cachorrinho que sai correndo atrás do outro e aí quando alcança, aí a pessoa para, acha que vai ser mordido, aí o cachorrinho para. Perdeu a graça. Perdeu a graça, não quero mais morder, não, não quero mais, não quero mais atacar, não. E eu percebo que às vezes acontece na vida das pessoas, as pessoas se esforçam, elas se testam para ver se conseguem aquilo e quando está chegando ali na conquista, a pessoa vai abandonando as coisas, vai abandonando os seus objetivos, vai abandonando os seus sonhos. Então, como a inteligência sistêmica pode ajudar a pessoa a tomar melhores decisões? ela nos proporciona entender o real motivo para aquela ação, porque às vezes você precisa fazer uma atividade física, que todos nós precisamos, mas aí você vai para a academia, a gente decide fazer uma academia porque a prima vai, porque a irmã vai, tem ótimos resultados, vou fazer também. Aí para acabar de inteirar, vai no mesmo horário que é de manhã e é o horário de menor rendimento. Então, assim, não vai se sustentar também aquela decisão o motivo para a ação foi direcionado decidido com base no que é bom para o outro e tem a questão também do preenchimento de algo que não se conhece. Então, a sistêmica nos permite ter essa visão panorâmica e entender, você está querendo comprar uma casa no lago, por que você quer aquela casa no lago? tudo bem, é linda, maravilhosa, é um ambiente perfeito, realmente ali traz paz, mas você, na sua personalidade, para que você quer aquela casa? Você vai viver com quem ali? Para não iniciar uma jornada em uma busca incessante que vai demandar tempo, energia e ao alcançar, esperar só alcançar, só depois que alcançar, perceber que não era aquilo, que aquilo não vai trazer a satisfação que tanto buscava. Então, a sistêmica nos permite enxergar e determinar ações, metas que fazem sentido para poder proporcionar o verdadeiro desfrute, o verdadeiro desfrute, porque não é só conquistar, né? É verdade, e aí tem pessoas que falam assim, ah, mas aí a pessoa se torna muito fria e calculista, né? Tem gente que diz isso, né? Fala assim, aquela pessoa é muito fria e calculista, ela não toma uma decisão sem ter ali uma segunda intenção. Onde é que está o equilíbrio nessa questão? Olha, tudo é por interesse, todos os relacionamentos, tudo que a gente vai fazer é por interesse, mesmo que ainda nem saibamos qual é, mas tem algo ali, lembra da configuração do subconsciente? Foi ele que decidiu antes, nem foi no nosso racional. Então, é justamente buscar o equilíbrio, que é o outro princípio da sistêmica. A gente já falou da ordem, da hierarquia, a gente já falou do pertencimento e agora podemos falar do equilíbrio. Então, tem uma outra frase que a gente utiliza que é o amor, ele é exigente. Então, onde a gente vai colocar a nossa energia, é preciso sim analisar. E quando se trata de relações, relacionamentos, no geral, não só amorosos, como amizades, é preciso analisar se o equilíbrio entre o dar e receber existe, é real. Porque se for 49% doando e o outro 51% já está em desequilíbrio, mesmo que a diferença seja pouca, em algum momento essa corda também vai arrebentar. Entendi. Então, a gente falou de os pilares são ordem, equilíbrio e pertencimento, que são os pilares base da sistêmica. A gente já começa analisando ali se eles estão em conformidade, qual deles está mais alinhado ou não para poder já tomar dentro de todo o estudo que a gente faz personalizado, esses pilares servem de norte. Em que momento que a pessoa precisa buscar ajuda? Olha, se não está vivendo com leveza e alegria, leveza e alegria, o fardo, ele é leve. Embora a gente já saiba que teríamos, que vamos ter aflições, desafios, podemos dizer aí, eu não gosto da palavra difícil, mas nem sempre vai ser fácil, porém, o fardo, ele precisa ser leve. Leveza e alegria, se não está tendo isso na maior parte do tempo, porque vamos ter tristezas, perdas, momentos que a gente vai estar em baixa mesmo, em qualquer área, em todas as áreas, a gente vai ter momentos que vamos estar em baixa. Mas e a leveza e a alegria de viver, ela está ativa? Isso é um bom guia, para nos apontar um momento de buscar alguma ferramenta. Legal, nós estamos indo para o final do nosso podcast e tive alguma pergunta, alguma coisa que você gostaria de comentar e trazer aqui para o nosso público que eu não te perguntei? Então, esse público maravilhoso que vem acompanhando, uma pergunta seria, está vivendo com leveza e alegria o seu negócio, se for o caso da empresa, está te surpreendendo, superando as suas expectativas ou ainda tem algo que você não consegue entender que pode ser olhado, que precisa, que está pedindo para ser visto e você está negligenciando. E no seu pessoal, o CPF está ok? Existe essa leveza e alegria? Ou também precisamos dar uma olhada delicada para esse ponto? Perfeito, é isso aí. E se alguém quiser te encontrar para continuar essa conversa, entender um pouco mais sobre o seu trabalho, como faz? Olha só, eu estou no Instagram como arroba a Lorena de Paula e tenho ali o link que vai direcionar para a equipe, para quem não tem acesso ao Instagram, tem o meu WhatsApp hoje, que é o 034 991 61 6605, em breve eu vou estar atualizando, mas também a produtora vai ter, vocês vão ter o acesso ao novo contato, hoje as formas de me conectar são essas. Tá bom, é isso aí, muito obrigado pelo seu tempo, por compartilhar esses conhecimentos aqui com os telespectadores aqui do nosso podcast, é muito legal, é muito lindo o que você faz, que eu acho que quando a gente melhora as pessoas, as pessoas sempre vão melhorar o resto, né? Então, eu acho que é muito bonito tudo isso que você faz, continue, parabéns, pelo seu trabalho, e é isso aí, gente, nós estamos em, tem alguma coisa que você gostaria de complementar? Olha, eu quero agradecer, claro, não me deixe de, né, essa oportunidade nesse programa maravilhoso, que é justamente, nós aqui, não só eu, como você também, nos colocamos a serviço da vida, né? Então, se eu posso dizer um resumo, um motivo para o meu trabalho, seria trabalhar a serviço da vida, e estar aqui é mais uma oportunidade de levar para um público que está buscando, que está ansiando, sim, por melhora, por evolução, então, eu estou muito feliz e honrada por estar aqui também, fazendo parte do seu ecossistema, podendo levar conhecimento, informação, e podendo aí, juntos, nesse elo de união, trazer para nós um mundo melhor. legal, nós é que nos sentimos honrados, agradecemos aí o seu tempo, a sua disponibilidade, todo o conhecimento que você trouxe aqui, e você que nos acompanhou até aqui, já sabe, deixe o seu comentário, sigam a Lorena, a Lorena de Paula, lá no Instagram, deixe o seu comentário, marque alguém aí que está meio perdido, meio sem rumo, sem saber o que fazer, marque para ouvir esse conteúdo, se você estiver no YouTube, já deixa aí o seu joinha, já siga o nosso canal, se você estiver aí no Spotify, também já deixa aí as estrelinhas para a gente, a gente está querendo avançar ainda mais no Spotify, para cumprir o nosso propósito de ajudar as pessoas serem a melhor versão de si mesmo em seus negócios e em suas vidas. Muito obrigado pela audiência e até a próxima oportunidade. Vem com a gente! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.